Eu tô tentando gravar esse vídeo, que horas são? São 11h43 da manhã, eu tô desde as 11h tentando gravar esse vídeo e eu não tô conseguindo, porque o aquecedor tá ligado, tô tendo esse barulho de fundo, eu não tava conseguindo achar um lugar pra colocar o celular por causa da luz, eu tive que tirar o óculos porque tinha muito reflexo no óculos. Enfim, eu só sei que um objetivo meu pra esse dia é gravar esse vídeo e assim que o aquecedor desligar, a gente vai com fé, vai com força. Hey everyone, tudo bem com vocês? Finalmente o aquecedor desligou, então não tem nenhum barulho de fundo, eu consigo gravar esse vídeo. No vídeo de hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês se realmente compensou não fazer intercâmbio, principalmente focando na parte de se o meu inglês realmente melhorou ou não e eu já vou deixar claro que sim, o meu inglês melhorou bastante e eu vou dar nesse vídeo 5 motivos ou 5 razões pelas quais eu sei que o meu inglês melhorou de verdade, então vamos lá. Primeiro motivo, eu consigo conversar em inglês sem problema algum. Antes de eu vir pros Estados Unidos, eu tenho amigos no Brasil que falam inglês que a gente já estudou na mesma escola de inglês ou afins e sim, a gente conseguia conversar em inglês, mas não era uma conversa fluida, entendeu? Era uma conversa que tipo, a gente falava alguma coisa, o outro respondia, a gente pensava, elaborava uma frase e assim vai. Agora não, sendo que eu vim aqui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, eu consigo ter uma conversa em inglês sem travar, é uma conversa fluida, você apenas vai conversando, como se fosse a sua própria língua nativa, o português brasileiro. O segundo motivo, eu consigo entender séries e vídeos e filmes e meus youtubers favoritos aqui nos Estados Unidos sem legenda. E eu achei isso fantástico, porque antes de vir pro intercâmbio, eu já tinha um conhecimento bem avançado de inglês, na onde eu estudava inglês, mas eu não conseguia entender perfeitamente filmes, séries, vídeos e afins por causa da sonoridade. O som de fundo me atrapalhava, se tivesse tipo pássaros no fundo cantando numa cena, me atrapalhava e afins. Mas agora eu consigo entender filmes, vídeos e muitas outras coisas em inglês sem problema algum, sem a legenda. Terceiro motivo, eu consigo compreender algumas músicas. Esse é um pouquinho mais complicado, porque como eu tava dizendo esse esquema de sonoridade, em filme, por alguma razão, eu consigo entender o filme perfeitamente. Músicas. Dependendo da música, tipo músicas pop aqui nos Estados Unidos, dá pra entender a melodia, a letra. Mas algumas músicas, tipo rock e outros estilos, que são mais pesados, a sonoridade de fundo me atrapalha muito. Então, eu não consigo entender perfeitamente tudo que tá sendo dito. Eu entendo uma sentença aqui, uma sentença ali, e eu vou juntando, então a música faz sentido. Mas eu não consigo pegar de uma vez o que tá acontecendo. Quarto motivo, eu consigo ler livros, artigos, notícias e qualquer outra coisa em inglês. Desde que eu cheguei aqui, eu já li três livros aqui em inglês, e eu consegui entender todos eles sem problema algum. Então, novamente, fazer intercâmbio realmente melhora em inglês, porque, alguém é, quando eu tava no Brasil, eu sabia inglês, mas eu não acho que eu tinha capacidade de ler um livro ou um artigo de jornal em inglês 100%, sem sofrer muito. Quinto e último motivo, eu consigo falar em inglês sem nervosismo, ou sem travar. É uma coisa que simplesmente, obviamente, no primeiro mês, no segundo mês, eu travava um pouco, tinha aquele nervosismo, será que eu tô falando certo, o sotaque. Mas, agora eu consigo simplesmente ir falando em inglês sem travar, sem nervosismo. Claro que, às vezes, algumas travadas acontecem, como acontecem em português, mas é uma travada que eu já percebo que eu fiz de errado, errado, já continuo a conversa e assim vai, sem problema. Não, o objetivo desse vídeo não foi me exibir em quesito como eu consegui aprender inglês, ou como meu inglês melhorou. O objetivo desse vídeo foi fazer você entender que, se você está na dúvida entre fazer intercâmbio e não, se realmente ajuda ou não, se melhora ou não, e so for, realmente, fazer intercâmbio melhora. Uma professora minha de inglês, a Thais, ela costumava me dizer que a melhor maneira de se aprender uma língua estrangeira é vivendo a língua estrangeira. Se você quer aprender inglês, a melhor maneira de se aprender inglês é viver inglês. Se você quer aprender espanhol, a melhor maneira de se aprender espanhol é viver espanhol, e so for, com todas as línguas que você quer aprender. Esse foi o vídeo de hoje, novamente, bem curtinho. Muito obrigado por ter assistido aqui. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais, eu sou sou Henrique Pejocca, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijão, muito obrigado, e bye bye.